Livro Poemas Matizados de Selma Luani Poema número 81 A Ilha da Montanha A ilha da montanha olê e olá Parafraseando a canção que de ilha não fala, mas de árvore e pássaro A ilha da montanha, ao contrário, montanha ou ilha já não é Mas um ístimo maltratado, o verde natural destruído E edificou-se sem planos, coerentes ou harmoniosos, muito menos belos Desengonçados prédios de duvidosos gostos No ar imperam interrogações Que questionáveis necessidades E espaços divididos com imprecisa legitimidade Não elucidam A ilha da montanha olê e olá